Um homem foi morto com oito tiros no bairro Progresso, na cidade de Prata. A polícia recebeu uma ligação de uma moradora que disse que escutou alguns disparos de arma de fogo. Quando abriu a porta, viu que havia um homem caído na rua, no meio da rua, com o corpo todo perfurado. Os policiais foram até o local, viu que o homem já estava morto com oito disparos. A polícia verificou que no local haviam pegadas que saíam do corpo e iam para um local de mata. E aí, começaram a monitorar toda a região. Até agora, ninguém foi preso. Se alguém tiver alguma informação a respeito do caso, pode denunciar para a polícia no 190. A motivação ainda não foi apurada. Esse caso vai ser investigado pela Polícia Civil da cidade de Prata.